Boa noite, meus amigos. Estamos aqui em mais uma quinta-feira, o dia do nosso Perguntas e Respostas. E hoje nós vamos responder. Eu sou a Débora, da família Euripides Barçalufo. Pergunta número 1. A prática da mediunidade é nata ou devemos desenvolvê-la? É livre-arbítrio ou um dia, mais cedo ou mais tarde, devemos praticá-la? A mediunidade é nata, ela nasce com a pessoa. Agora, se a pessoa vai desenvolver a mediunidade ou não, será livre-arbítrio da pessoa. E a mediunidade é uma excelente oportunidade que a pessoa tem de estudar, praticar o bem, divulgar o Evangelho de Jesus através de suas boas ações. E isso tudo é um excelente meio de resgate dos débitos passados da pessoa, que é médium. Agora, depende dela aproveitar ou não da sua mediunidade. E desenvolver a mediunidade significa estudar a nossa mediunidade, estudar, saber como funciona, saber como ela pode acontecer. O que gera isso em nós, o que nós podemos fazer para educar nossa mediunidade. E termos acesso quando estivermos protegidos dentro de um centro espírita, por exemplo. Sabemos discernir a realidade daquilo que talvez estejamos vendo pela mediunidade da evidência. Então, a gente precisa estudar. Estudar a mediunidade significa desenvolver a mediunidade. Pergunta número dois. Como o espírita deve reagir diante de traição de amigos e familiares? Bom, eu acho que não só o espírita, mas todas as pessoas que se dizem cristãs, que são cristãs, elas precisam de não julgar, não julgarmos os amigos ou familiares, certo? E perdoarmos, não é isso que Jesus nos ensinou? Isso não significa que nós tenhamos que ser submissos e sofrer. Mas nós temos que perdoar, continuarmos a nossa vida. Podemos, sim, evitar maior contato. Mas o espírita, bem como todo cristão, o que ele deve? Compreender que, no fundo, a pessoa que trai amigos ou familiares é uma pessoa que mente. É uma pessoa, às vezes, que mente, não por maldade, mas por ignorância mesmo. Porque pensa que engana a pessoa. Então, a gente tem que ter paciência nesse sentido. Então, a reação de um cristão é o perdão. Porque o perdão faz bem para quem perdoa, não para o perdoado. Pergunta número 3. Nossos entes queridos que desencarnaram, vêm nos visitar? Com certeza. Principalmente se existem laços fortes, né? De grande amizade, amor, que tivemos com nossos entes queridos desencarnados, enquanto estavam aqui conosco. Mas isso vai depender de como, de se a pessoa desencarnada, o espírito, está preparada ou não para o confronto com o ente querido que ainda está encarnado. Então, antes ele vai passar por colônias, até conseguir adquirir equilíbrio, merecimento, para que ele possa ter acesso a uma visita. E é isso. Pergunta número 4. Uma dúvida. O evangelho no lar pode ser feito no meu quarto? Porque na minha família, algumas pessoas não acreditam e acham que o espiritismo é coisa do demônio. Mas não. Mas eu não quero deixar de fazer o evangelho. Olha, o evangelho no lar, nós podemos fazê-lo, as pessoas podem fazê-lo em qualquer cômodo da casa. Mesmo no quintal, ao ar livre, o Chico Xavier não fazia o evangelho debaixo do abacateiro, com a comunidade. Então, a gente pode fazer até de uma casa que não seja nossa, no caso de estarmos viajando e ser o dia do evangelho. A gente pode fazer o evangelho, se a gente está na praia, no domingo a gente faz o evangelho, às oito horas, não é? Então, o importante é o quê? É a leitura de um texto edificante, que pode ser do próprio evangelho, ou outro livro, como Fonte Viva, Pão Nosso. Enfim, mensagens que façam com que a gente medite sobre o que estamos fazendo, sobre a nossa vida, sobre nossas atitudes. É isso. E a gratidão, a gratidão a Deus pelo amparo que temos, por essa espiritualidade sempre presente, perto conosco, nos amparando. Então, o evangelho no lar pode ser feito em qualquer lugar. O importante é a intenção. Pode ser feito até em silêncio. Eu, por exemplo, faço o evangelho no lar, no quarto do meu filho, porque tem uma mesa. E, para mim, é melhor. Pergunta número cinco. Comparando com o planeta Terra de agora, o que não existe num mundo de regeneração? Bem, um mundo de regeneração. O planeta Terra, ele ainda não é um mundo de regeneração. Ele é um mundo que está passando por um processo, entrando em uma fase de regeneração. Porque, como o próprio verbo diz, é regenerar, é refazer, é recriar. Então, o planeta Terra, por isso, ele está sofrendo bastante cataclismos, com deslocamentos de terra, furacões. A nossa natureza está sentindo também que ele está mudando de estágio e afeta tudo. Inclusive, a violência que a gente vê tão latente, porque ele está um planeta muito denso, envolvido com guerras, com pensamentos ruins das pessoas. E isso tudo atrapalha muito, né? Mas a gente pode focar na luz, de qualquer forma. Agora, o que não existe no mundo de regeneração, penso eu, seriam armas. Armas e matar. Matar pessoas ou mesmo animais. Mas matar pessoas, por exemplo. Animais, acho que no mundo regenerado, já não vão mais matar. Mas no mundo de regeneração, acho que matar e armas, armas de matar, tipo fuzil, essas coisas aradas aí, não devem existir mais no mundo de regeneração. Bombas com essa finalidade. Pergunta número seis. O que fazer quando se tem medo de unidade, mas se tem medo dela? Bom, a mediunidade, como eu disse, ela é uma grande oportunidade que a pessoa tem de resgate de seus débitos. Então, quando que a gente tem medo de alguma coisa? Quando a gente desconhece aquela coisa? Quando a gente não estuda sobre aquela coisa? Por exemplo, se eu tiver mediunidade, eu preciso estudar sobre ela, sobre como ela pode ocorrer, em quais circunstâncias eu posso estar envolvida numa mediunidade sem equilíbrio, que é uma mediunidade que ainda não foi educada. Então, aí eu posso ter medo. Agora, se eu estudar, se eu me empenhar em saber do que se trata, o que é mediunidade, por que que eu tenho mediunidade, o que que eu posso fazer através da minha mediunidade, o que eu posso fazer de bom para o próximo, usando a mediunidade que me foi concedida por Deus, aí eu não terei mais medo. A pessoa não terá mais medo. Pergunta número 7. O que acontece com aqueles espíritos que a última vez que estão reencarnando, o que acontece depois que a missão foi cumprida? Bem, eu acredito que essa é uma pergunta difícil de responder, né? O que acontece com aqueles espíritos? A última vez que um espírito esteja reencarnando é porque ele vai ascensionar, ele vai subir de plano por mérito, né? Porque ele trabalhou exaustivamente no bem, em prol do bem, ele se mudou, ele tem ética, tem moralidade reta. Então, mas, por exemplo, o doutor Bezerra de Menezes, ele tanto trabalha por nós no plano espiritual, tanto trabalhou por tantos anos, que ele teve a honra de receber de nossa mãe, Maria de Nazaré, uma carta homenageando-o e dizendo para ele que ele não precisaria mais trabalhar em contato com a crosta terrestre, se ele quisesse ascensionar, né? Mas ele optou, por livre-arbítrio dele, em continuar ajudando a todos os irmãos que estão aqui no planeta Terra. Então, isso depende muito, a resposta a essa pergunta, né? Pergunta número oito, haverá algum médium capaz de substituir Chico Xavier? Não, jamais haverá algum médium que substitua Chico Xavier. Mas, como ele mesmo dizia, ele se dizia um cisco, um nada, e vivia falando e dizendo e ensinando que somos todos iguais perante Deus e todos somos insubstituíveis, né? Então, ninguém de nós é capaz de substituir o outro, né? Só se for numa ação mecânica, eu posso substituir uma outra pessoa para encadernar um livro, mas não no pensamento da pessoa. Então, ninguém é capaz de substituir ninguém, certo? Agora, um médium idêntico, com os mesmos labores, as dificuldades, enfim, a vida que o Chico teve, na minha realis opinião, não. Nunca haverá alguém igual a Chico, com a humildade que ele tinha. Pergunta número nove, podemos escolher em qual sexo vamos reencarnar? Bom, a gente pode até escolher o corpo e o sexo com que vamos encarnar, mas para isto nós precisamos estar preparados, ou seja, com uma certa evolução em nós para podermos fazer essa opção. Existem muitas pessoas que reencarnam compulsoriamente. Como assim? É porque ela volta logo e ela não escolhe sexo, não escolhe família, não escolhe o corpo, nem o que vai acontecer com ela. Tudo depende. Agora, se a pessoa escolhe ou não, vai depender da evolução espiritual que essa pessoa tem, do merecimento, do mérito que ela tem, para poder ter acesso ao molde do seu corpo, a tudo. Pergunta número dez. Os espíritos envelhecem no plano espiritual, como nós aqui no corpo físico? Os espíritos, todos nós, somos imortais. Enquanto no corpo físico, nós envelhecemos, como enrugamos, nossa pele se torna flácida, nossos cabelos brancos. E no plano espiritual, nós podemos optar, se desencarnarmos com o cabelo branco, continuarmos com o cabelo branco, ou podemos alterar o nosso físico, o nosso perispírito, rejuvenescendo-o. Tudo depende de nós. Existem espíritos que preferem se apresentar como eram na última encarnação, alguns como freiras, outros como um preto velho, outros como um pintor, e assim por diante. E no plano espiritual, cada um vai vivendo a sua vida de trabalho no plano espiritual, porque o plano espiritual envolve bastante trabalho, com o corpo que ele quiser, com o corpo que ele permanecer. que ele quiser permanecer, com o corpo que ele quiser ser reconhecido. E é isso, pessoal. Agradeço a todos. Uma ótima noite. Para todos nós, um excelente final de semana.